Está começando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas, eu quero agradecer muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença e espero que o programa de hoje possa fazer muito bem a sua vida. Muito bem, hoje no Antenados na Geral nós vamos falar sobre perguntas e respostas, são as perguntas que você nos manda para que possamos aqui junto com o auxílio dos pastores responder e atender a demanda espiritual do seu coração. Para participar e me ajudar no debate de hoje, eu convido ele que é músico e teólogo, pastor César Beliene, músico e teólogo, olha aí, inclusive nos comerciais do Antenados a gente toca muito, ele trouxe aqui um presente chamado Convergência 2, eu acho que é o segundo lançamento, seja bem-vindo, viu César? Esse é o último álbum, é o sexto álbum da caminhada, mas é o mais fresquinho, acabei de lançar. Como é que faz para adquirir esse CD? É, esse CD ele está entrando agora, eu acabei de fundar um selo chamado Lumine, nas plataformas digitais e o CD é só comigo mesmo, então você me liga aí, vai ter meu contato, ainda prensei, ele ainda não está nas lojas, de forma digital sim, a gente consegue nas plataformas digitais todas elas, mas o CD físico comigo, me leve para ministrar na sua igreja, você vai... Maravilha, é uma boa dica, admiro muito a música do César, está aí, você que quer adquirir, depois procura aí o contato com o pastor César, leva para casa esse som bem bacana, bem bíblico também e bem agradável. Para me ajudar também aqui no debate de hoje, eu convido ele que é pastor da igreja Batista Atitude da Zona Sul, Leandro Barros, bem-vindo ao Antenados na Geral. Tudo bom, Pablo? Muito bom estar com vocês, já ganhei o meu CD, gostei demais, muito obrigado, tá? Vai ser ótimo esse tempo aqui. Ele também, que é pastor na igreja Batista do Recreio, do Ministério de Capelania, pastor Joel Brito, que está aqui sempre conosco, bem-vindo mais uma vez a Antenados na Geral. E mais uma vez, com prazer, Pablo, também ganhei o CD do César, muito bom. Fiz a minha parte, né? Fiz a tua parte, foi generoso aí, então eu espero que hoje possamos aí esclarecer todas as dúvidas que você nos enviou. Vamos começar aqui pela primeira pergunta de hoje, vamos lá. O falso profeta sabe que ele é falso profeta? Porque naquele dia irão dizer, Senhor, em teu nome curei, expulsei demônios, em teu nome, agindo e trabalhando para o reino, achando estar no querer de Deus. Pastores, é uma dúvida aí, baseada naquele texto que Jesus cita, dizendo, nem todos que dissem ao Senhor entrarão no reino do céu. Será que o falso profeta sabe que é falso profeta? Eu acho que uma boa parte sabe que é, porque faz de casa pensado. A gente hoje tem encontrado as coisas mais estapafúrdes possíveis, e as pessoas se dizem profetas. Agora mesmo eu fui, vindo aqui para a emissora, fui abordado por um senhor na rua, e ele disse para mim assim... Eis que vos digo. Eis que vos digo, você é um pastor missionário e Deus tem uma grande obra a fazer através da sua vida. E depois aí ele... Aquela frase genérica, né? E aí depois ele veio me abordar mais um pouco, na verdade ele queria algum dinheiro para comprar algum alimento que ele faz. Tem um cojinho de bicicleta? Tem um cojinho de bicicleta que passa por aí fazendo isso aí. Então é esse mesmo, Paulo, você conhece. Já me entregou já também. Já fez o eixo que vos digo. É, quem passa por ali deve não escapar dele, né? Então pode ser que sim, né? Pode ser que a pessoa saiba. Agora existe também os sinceramente errados, aquele cara que ele aprendeu de forma errada as escrituras e está pregando um falso evangelho. Às vezes ele não é falso profeta na intenção do coração, mas ele é falso profeta por equívoco da interpretação da Bíblia. Isso é muito comum hoje, me desculpa até falar de algumas igrejas, mas eu preciso falar. Por quê? Hoje em dia, profetizar significa, para hoje, falar coisas boas. Profetizar significa falar coisas boas. Eu fui numa igreja e nessa igreja o pastor de púlpito pegou o microfone e falou assim, olha, vira para o seu irmão e profetiza para ele. E todo mundo virou para o irmão e profetizou. Eu falei, eu tomei um susto, porque para mim, profecia é a palavra de Deus liberada, é o sopro de Deus. Então eu não posso profetizar sem ter convicção de que Deus falou comigo. E eu olhei para a irmã do lado, a irmã já estava chorando assim. Eu falei, meu Deus, vou matar essa irmã. Eu falei para ela assim, olha, eu profetizo sobre a sua vida toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ela chorava e me abraçava. Eu só não disse para ela que era o texto bíblico. Isso já tinha sido profetizado há tempo. Já estava na escritura. Não era a profecia sua, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão estimulando a falsa profecia. As pessoas estão dizendo assim, a profetiza sobre a vida do seu irmão. Olha só, isso é perigoso demais. Porque profecia é um dom bíblico e esse dom está associado diretamente com a palavra do Senhor. Se tem um lugar que você toma o nome de Deus em vão, é em profecia. Outra coisa, em 1 Coríntios capítulo 14, falaram que parece julgar o profeta. E no Velho Testamento, quando o profeta errava uma profecia, eles só precisavam errar uma. Ele errando uma profecia, eles levaram até a praça e apedrejavam até a morte. Então, eu já conversei com algumas pessoas lá na igreja e falei assim, olha, não vem com história de profecia sem ter convicção de que é de Deus. Porque tem um determinismo, uma confissão positiva, que é um grande erro teológico do nosso meio. A pessoa determina a sobrevida das pessoas. Uma coisa é desejar o bem, né, César? Eu quero desejar o bem para a pessoa, mas agora, em nome de Deus, aí já é outra história. Acho mais complicado. Eu me lembrei aqui que todas as vezes que existia, na história da igreja, toda vez que existia algo desajustado, um profeta se levantava para alinhar o que estava acontecendo. Eu me lembrei da história de Davi com Natan, né? Então, eu acredito que essas pessoas que talvez estejam num processo já do engodo, de um evangelho distorcido, eles tenham insights, existem oportunidades acontecendo, Deus, de alguma forma, está falando com elas. A intervenção da parte de Deus para poder haver um alinhamento. E eu acredito que não seja só no aspecto da profecia em si, mas do discípulo mesmo, de ser um discípulo de Jesus, um alinhamento com relação à proposta de Jesus, à proposta do evangelho. Eu trouxe uma experiência comigo na semana retrasada, uma irmã lá na igreja estava precisando trabalhar. Ela me pediu uma oração. E depois que eu orei por ela, em relação à vida dela profissional, eu, no meu coração, eu percebi algo, assim, eu percebi uma... Tive uma sensação de que alguma coisa boa estava para chegar na vida dela, que uma porta aberta estava se abrindo. Eu falei para ela, mas não falei em nome de Deus. Falei, olha, tem algo, estou percebendo no meu espírito aqui, tem algo bom que uma porta está se abrindo para você, mas eu que estou falando para você. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que na outra semana ela veio me agradecer, achando que... Na Vínia... Que abriu a porta. Se foi, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter o temor de falar em nome de Deus. Na Vínia, nós temos, isso é mundial, na Vínia, igrejas Vínia do mundo inteiro. Nós falamos que temos uma impreensão. Impreensão? Eu tenho uma impreensão a teu respeito. Pode ser que seja da minha alma, porque eu sou um ser imperfeito. Eu fico sempre trabalhando na perspectiva de dois milagres, né? O primeiro milagre é um ser imperfeito abordando coisas perfeitas. Esse é o primeiro milagre. O segundo milagre é um ser humano imperfeito compreendendo coisas perfeitas. Ditas por mim, que sou um ser humano imperfeito. Então, transitando na perspectiva desses dois milagres, eu coloco a minha impreensão. De repente, o que aconteceu contigo? Tive uma impreensão muito forte. Aí a gente pergunta e joga para a pessoa. Faz sentido o que eu estou te falando? Ah, faz. Para ela julgar a profecia. Eu tenho a história do Derek, que é o pastor da Vínia da África do Sul. Ele disse que ele sempre teve vontade de falar, sempre teve vontade de proferir algo que fosse bênção para as pessoas. E ele, uma vez, ele falou que tinha dificuldade de dizer. E aí, um dia, ele olhou para um senhor que estava na igreja. Ele chegou lá e falou assim, cara, eu estou com uma impreensão de que o senhor está com um problema no coração. Um problema cardíaco. E aí ele falou assim, não. Não tenho, não. Ele falou que ele ficou muito triste. Arrasado. E aí ele falou que quando, ele ficou no canto, ficou, cara, esse negócio não é para mim mesmo e tal. Aí ele falou que depois do culto, a mulher, esposa do senhor, chamou ele no canto e falou assim, ele tem problema no coração, ele tem um sopro no coração e ele nega. Ele nega para si mesmo. E aí ele falou que ele não sabia, era um paradoxo. Ele não sabia se ele ficava feliz ou se ele ficava triste, porque o cara tinha um sopro no coração. Era uma doença grave. E ele, ao mesmo tempo, estava feliz, porque a relação com Deus tinha sido eficaz. É importante, hein, Joel, eu acho que eu posso dizer, Deus manda te dizer, quando eu pego as escrituras, né? Deus manda te dizer, Jesus é o caminho da verdade e da vida. Deus manda te dizer, e de pregar o evangelho. Aí eu posso falar, porque tu está de acordo com as escrituras. Agora, fora isso, quando é uma impreensão, tem que ter muito temor para não colocar a palavra na boca de Deus. Quando você fala de falsos profetas, e eu acho que é isso que a gente está abordando um tanto aqui, eu me lembro de um filme antigo, que vocês devem ter visto também, que em português recebeu um título, até com o cacófato, que era Fé Demais. E era um... Steve Martin, o circo, né? Isso, que ele percorria as cidades dos Estados Unidos e era tudo combinado. E as pessoas vão... Porque aí, Pablo, acho que a gente tem que pensar também no receptor daquilo que está sendo falado. O exemplo que o César deu, o homem negava que tivesse. Só que a esposa chegou e disse, ele tem efetivamente, né? E quando você fala para alguém no culto, acho que o pastor Leandro falou isso agora, a pessoa já está chorando porque ela está tão carente e ela se torna tão receptiva que aquilo, qualquer coisa que você falar para ela é profecia e acabou. Aí o profeta, ele se aproveita às vezes disso para ganhar ibope, né? E começa a falar coisa... E a pessoa começa a chorar e cair no chão, aí é o show. Eu estou tão cansado desse negócio. Fala com o teu irmão aí do lado. Estou tão cansado disso, sabe? Essas induções são terríveis. Mais uma perguntinha aqui. Me ajuda aqui, pastores. Como orientar uma criança de nove anos no caminho do Senhor? Me converti há dois anos e essa criança é meu filho, que fora batizado na Igreja Católica. Como é que essa pessoa pode orientar uma criança de nove anos a crescer no caminho do Senhor? Usando a palavra de Deus com toda certeza, na linguagem adequada a uma criança de nove anos. A partir daí, ela vai entender o que seja o plano de salvação. E a Bíblia apresenta com facilidade isso, né? A criança vai ter percepção. Tem tanta Bíblia infantil, boa, né? A Bíblia em quadrinhos, que eu acho que é uma boa dica. Porque a criança, ela tem uma mente um pouco lúdica. Não, essa Bíblia em quadrinhos, a Bíblia em ação... E ação. Cara, essa Bíblia em ação, eu olho porque às vezes tem algumas coisas que eu não consigo ter ideia imaginária de como era. Então, eu vou nessa Bíblia e tem lá uns desenhos bonitos. Eu tenho um rapaz que é discípulo meu, que ele falou o seguinte, ele falou assim, Primeiro, eu olhei toda a Bíblia em ação, para entender a história da Bíblia. Depois, quando eu vou para o texto, já estou com aquelas imagens todas na minha mente. Eu já sei o que eu estou procurando lá. Então, ele segue a ordem. Meu Deus, agora vai começar aquela história. A memória fotográfica, ela facilita, né? Eu acho que é muito funcional a questão das analogias, né? Dos paralelos. Você vê, o C.S. Lewis é um autor que eu amo. Um dos primeiros livros que eu li foi o Cristianismo Puro e Simples. Quando eu me converti e eu fui, assim, acabei sendo influenciado muito por essa perspectiva de criar analogias. Eu falo muito para os adolescentes e para os jovens de viagem ao Brasil falando. E eu acho que isso é uma perspectiva contemporânea das parábolas de Jesus. Jesus se utilizava do aspecto cultural para fazer uma análise daquela realidade e falava diretamente com aquelas pessoas. Agora, é importante, né, César? Mais do que a bibliação, mais do que um discipulado acadêmico, é o testemunho dos pais, né? Ah, obviamente. Isso aí eu acho a maior pregação. Isso aí é ponto pacífico, né? Esses dias eu fui falar para os jovens e adolescentes em Londrina e eu fiz toda uma homilia baseada nos contextos tecnológicos. E eu dizia para eles que nós somos hardware, e hardware é tudo o que eu pego, mouse, tecla, teclado, CPU, e nós somos software. Software é tudo aquilo que eu não pego. Mente, né, programas. E eu fui criado para ser uma máquina, foi colocado para mim, em mim, um programa para rodar de forma perfeita e fazer com que a máquina girasse numa velocidade legal para o bom funcionamento da máquina. Mas num dado momento da história, eu fui atacado por vírus e a minha máquina começou a ficar mais lenta. Bem contemporânea. E aí a proposta de Jesus é se tornar máquina, virar um ser humano, né? Deus se personificou em Jesus, ou seja, ele se fez máquina, com software, pensando exatamente tudo aquilo que nós não conseguimos mais pensar por conta do vírus, mas instaurou em nós a possibilidade de um antivírus, que é o antivírus da graça. Boa explicação, né? Muito bom, muito bom. Voltando para a criança... Do testemunho, né? É. Eu lembrei até, Rafael, de uma frase de Gandhi. Ele disse uma frase interessante. Ele disse, olha, eu creio no vosso Cristo, mas não creio no vosso cristianismo. Você vê como que é fundamental o testemunho prático, a ortopraxia da palavra. Domingo eu preguei sobre dois filhos. Os filhos de Eli e o filho de Ana, que é Samuel e os filhos de Eli, né? Os dois foram criados no mesmo lugar. Na verdade, os três, né? Foram criados no mesmo lugar, servindo lá para o Senhor. Dentro lá, debaixo da autorização de Eli, o sumo sacerdote. Dois deles estavam completamente perdidos. Um deles cresceu na presença do Senhor. E é interessante como Ana, ela olhava para o filho, ela dedicou Samuel ao Senhor. Ela todo ano dava o que ela tinha de melhor para o Samuel dedicar ao Senhor. Ela dava uma roupa de linho. Todo ano ele tinha uma roupa de linho, que era a roupa dos reis. E Deus ainda olhou para ela com bondade e a recompensou. E Eli, que era o sumo sacerdote, os filhos estavam completamente perdidos. Os filhos roubavam do sacrifício do Senhor. Ele nunca mexeu nisso. Ele deixou os filhos lá. No final, que a arca do Senhor precisa ser levada para Ebenezer, porque eles achavam que ia vencer a guerra por causa da arca do Senhor. Quem ele bota os dois garotos para segurar a arca? Os filhos dele. Morreu todo mundo, incluindo os filhos. Faltou o quê? Testemunho. Testemunho, é verdade. Muito bem, esse é o primeiro bloco. Já foi para a conta, mas tem mais três pela frente aí. Não sai daí, Antenazos. Vai para um breve break, mas voltaremos já, já. Antenazos, a geral está de volta para o segundo bloco, ao som de César Beliene. Sempre toca aqui e está aí. Hoje ele está presente com a gente, ao vivo, participando do programa. Uma boa dica aí, um som muito bacana. Vamos lá, pastores. Me ajuda aqui a mais uma pergunta que eu recebi. Lembrando que você pode participar, que está assistindo agora o programa. O nosso telefone passa debaixo da sua telinha. Então, você que tem uma dúvida, via para a gente. Sugere um tema para que possamos abordar aqui no programa. Inclusive, esse programa de hoje vai para o nosso canal no YouTube. Você pode rever, reassistir e compartilhar com seus amigos na sua rede social. Você pode entrar no Facebook, que nós também temos uma página lá, onde você pode compartilhar, curtir, dar um joinha, ver o recorte dos melhores momentos. É uma bênção a sua participação. Saiba que eu estou sempre orando pela sua vida. Sempre quando eu venho para cá, eu peço Deus. Agracie as pessoas que nos assistem. Abençoe a família. Você é alvo da minha oração. Então, obrigado aí pela sua audiência. Pastores, como era o homem antes da sua queda? Porque eu, particularmente, não acredito que o homem era isso que somos hoje. Eu acredito que, no homem perfeito, sem doenças, sem dor, sem qualquer tipo de problema, será que eu estou certo? Olha aí. O homem faz sentido, não é? Porque essa pele aqui é uma pele pós-morte. Pós-pecado. Pós-pecado. Pós-queda. E o que a gente pode dizer em relação? Existe algum texto bíblico que evidencia como é que era esse corpo? É, Paulo fala que... Essa alma vivente, né? Que diz em Gênesis. Paulo se refere a Jesus como segundo Adão, né? Então, isso me traz uma analogia muito simples de que algo deu errado e que foi consertado em Cristo. Eu, a proposta do Evangelho e a proposta, eu acho que o que Deus quer para mim é que eu seja um ser humano parecido com Jesus de Nazaré. Eu tenho agora com quem parecia. Logo, isso me leva a crer que se não houvesse queda, seríamos todos como Cristo. E isso me dá um ponto de partida de entendimento. E ainda mais, Jesus vem, se submete, né? A gente pega lá em Filipenses 2, de 5 a 8, né? Ele não usou de usurpação, sendo Deus. Eu gosto de usar na linguagem para o jovem, eu falo, cara, ele não tirou onda. Ele não tirou onda. Sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, tomou forma humana e foi até o fim, foi até a morte, morte de cruz. Para que nós tivéssemos uma consciência horizontal de com quem parecer, mas, acima de tudo, também tivéssemos uma consciência da vitória sobre a morte. Ou seja, aquilo que gerou esse ser caído é consumido por Jesus, é restaurado por Jesus. E ele se apresenta ressurreto, e o papo dele, ressurreto, é muito doido. Está tudo fechado, a paz esteja convosco. E aí, pô, como é que é isso? O cara é meio Wi-Fi, né? Ele entra, atravessa a parede. Mas, ao mesmo tempo, o que vocês têm para comer aí? Que corpo é esse? Esse é o grande mistério. Que corpo glorificado é esse de Jesus? Que tem fome quando ele encontra com o Pedro lá na beira da praia? Fantasma, é, gente. É, apacenta as minhas ovelhas, aquele papo com o Pedro. E aí... O cara surfa ali também. É, o cara, né? Ainda sobre as águas. Puxa essa sardinha, óbvio, né? Aí, pô, e aí, por que você tem aí para comer? E os caras fazem um churrasquinho de peixe, sabe? Então... McFish. É, o McFish. É interessante de pegar esse gancho, porque tem o lado... Como é que era o corpo em si, né? E tem o lado do caráter do homem, que tudo foi transformado. Até a natureza que entrou Carlos e Abrolhos. O que Cristo veio fazer foi o resgate do ser humano. É por isso que a gente tem todo o planejamento de Deus em relação a isso, a execução, para que nós pudéssemos voltar ao status anterior. Sem Cristo, Paulo diz que é o homem natural. E o homem natural é esse pervertido, perdido que a gente vê. Deixa eu só comentar o seguinte. Se a gente está falando sobre mudança de corpo, eu fico pensando assim. Por exemplo, Moisés, quando esteve na presença de Deus, ele desceu com o rosto brilhando. Jesus, quando se apresenta aos discípulos lá no alto do monte, até a roupa dele brilhava. Então, eu fico pensando nessas coisas. Meu Deus, deve ser algo muito doido no céu. Será que, pensando no corpo perfeito, antes da queda, Adão e Eva, como é que era esse corpo? Porque o nosso corpo está em constante caminho de morte, sempre morrendo, envelhecendo, se degradando. Como é que era esse corpo perfeito? Será que a unha, quando crescia, crescia no tamanho certo, perfeito? O cabelo, era tudo perfeito. A pele, acho que era um outro corpo, porque era perfeito. Porque a natureza foi afetada com o pecado, literalmente. A natureza guarda a manifestação. Eu acho que aí a gente só vai especular, Paulo. É, tudo especular. Não dá para saber, né? Só sei que no Gênesis diz que era alma vivente. Se era uma alma vivente, era um outro corpo, uma outra estrutura. Agora, a gente não tem como especular muito. O que dá para se especular é no sentido do desenvolvimento do ser humano, ainda que caído, e a perspectiva do ser humano pós-redenção. O que será? Eu fico, por exemplo, eu trabalho com arte, trabalho com música. Como será a arte redimida? Porque, assim, esse céu de anjinho muito me incomoda, sabe? Essa coisa de flechinha. É vida na vida. É vida na vida. É vida na vida. Então, se já é o que é numa perspectiva caída, como será numa perspectiva redimida? É bom pensar sobre isso. Isso é legal de pensar. Ó, mais uma aqui. Mesmo que eu não vá à igreja todo domingo, eu ainda posso me salvar? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, isso aqui provavelmente, essa pessoa deve estar com uma crise católica. Não sei se ela é católica ou não, mas existe essa pregação, né? Não, às vezes é o cara que está... Que fora da igreja não há salvação, como se a igreja fosse mediador. Existe um movimento americano, que é o movimento das pessoas que ficaram chateadas com a igreja. Que já tem aqui no Brasil também. E eles estão lançando livros sobre isso. Tem livros que contam histórias sobre isso. E aí eles estão estimulando as igrejas nas casas. Onde o cara não vai para a igreja nenhuma. Ele está na casa dele e ele... Não vai para o prédio. Não vai para o prédio e igreja. Eu tenho um problema com isso. Não que eu tenha um problema com a igreja nas casas. A minha igreja é em células. Então não tem problema com a igreja nas casas. O problema é quando o cara me diz que não quer comunhão com os irmãos. Aí me dá crise. Porque a Bíblia fala para a gente não deixar de ter comunhão com os irmãos. E fala sobre os últimos tempos que aconteceriam exatamente o oposto. Que a gente seria estimulado a viver isoladamente. E quando eu olho para essas pessoas e falo assim... Mãe, você ama o Senhor, mas não ama os seus irmãos? Os irmãos do Senhor. Você não quer ter contato com quem está contigo para mim? É estranho. Então assim, vamos tirar a culpa desse irmão, né, coitado? Porque ele está dizendo aqui, não vou todo domingo. Mas vai alguns domingos. Às vezes por algum empecilho, algum impedimento. Esse telespectador precisa de esclarecimento. De se pular na vida dele. De entender exatamente o que seja a presença de Jesus Cristo na nossa vida. É uma experimentação espiritual, individual. Mas que a igreja ajuda nesse contexto. Tanto é que nós somos... Vivemos em igreja em células hoje, a maioria. Mas não deixamos de participar da grande celebração. Porque isso faz muito bem. Agora, a mente humana, Pablo, ela é capaz de engendrar as coisas mais interessantes. Com base até na Bíblia. Eu vivei uma experiência semana passada. Muito interessante. Alguém escreveu para a igreja, novo convertido, pedindo que fizesse uma visita à mãe que estava hospitalizada. E ele antecipou o que ele fizera. No anseio dele de ver a mãe... E a mãe estava no CTI. Então, no anseio de ver a mãe salva, ele falou de Cristo e a mãe assentiu que estava aceitando Cristo como salvador pessoal. E ele não conversou. Pegou uma garrafa de água mineral e aspergiu e com base naquele texto. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. E aí, ele sacramentou a situação da mãe dele. E a doutrina é a imersão ou a aspersão lá? Se der, tem problema. Ele fez um batismo presbiteriano na igreja batista. E no final, ele colocou assim... Deus é bom, né? Será que eu agir certo? Essa foi boa, hein? Eu quis ilustrar com isso aí. Quer dizer, ele frequenta a igreja, mas não continuamente. E aí, ele fica na dúvida de alguma coisa. Não precisa, amigão, não precisa ficar com culpa, não, viu? Porque já a predisposição do coração dele já mostra que ele não é um desigrejado, revoltado com a igreja. Eu acho que ele precisa de um esclarecimento do que é a igreja. É isso aí. Como esse que eu ilustrei também. Precisa de um esclarecimento. A igreja, assim, para ele mesmo, essa mensagem. Lê Mateus 16. Mateus 16, do verso 13 em diante. Jesus, ele esmiúça ali. O que é a igreja? Quando Pedro fala... A igreja é a afirmação do Cristo. Quando eu afirmo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, acontece a igreja. Porque Jesus me devolve dizendo, tu és Pedro, tu és César, tu és Pablo, tu és... Sob esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, toda vez que alguém disser que eu sou o Senhor, que eu sou o Messias... Sob esta pedra, né? Sob esta pedra. Isso, o Cristo, a igreja acontece. Eu lembrei de uma frase dos puritanos que ele dizia o seguinte, né? Nada tragam em minhas mãos, somente em tua cruz eu me agarro. Que a suficiência da salvação do homem está em Cristo. Então, a igreja é importante pela comunhão, é importante pelo crescimento. Congregar é bíblico, é fundamental a edificação que há no meio da igreja. Mas quem te salva é Jesus, é Cristo, ele é o Evangelho. O Evangelho é Jesus. A igreja, o ajuntamento, ele é uma consequência lógica de uma caminhada. É onde tudo converge, é onde eu vou no meu dia a dia, no meu culto, que é a vida. Meu culto não é no domingo. Você, ah, posso estar mudando aqui a nomenicatura? Não, porque eu chamo de culto. Não, ok, eu estou só querendo dizer o seguinte, o culto para mim é a vida. A reunião de domingo é onde converge uma vida diária de comunhão com Deus. E aí, no domingo, eu posso compartilhar coisas muito legais que eu vivi no culto da vida. Ou eu posso estar quebrado, porque no culto da vida eu também passei por contraditório. E aí o outro cuida de você também. É lá, eu vou orar por mim, eu vou orar pelo outro, sabe? É onde a dinâmica da comunhão é funcional. O reino de Deus é manifestado ali, a troca de frutos, né? Muito bem, mais uma aqui. Como ajudar a Bíblia, como ajustar a Bíblia à nossa realidade, se em muitos momentos vemos a que a mesma sofre influência cultural? Essas influências, olha só que interessante essa pergunta. Ao longo da história, a Bíblia foi criada nos seus contextos culturais. E como é que a gente faz para contextualizar a Bíblia no nosso contexto cultural? Por exemplo, Coríntios fala, o apóstolo Paulo ali, orientando que as mulheres coloquem o véu. Mas a gente observa que aquele véu ali tem mais questões culturais do que espirituais. Como é que a gente faz para contextualizar o véu nos dias de hoje? Como é que a gente poderia? Porque naquela época as mulheres decentes colocavam o véu e as mulheres da vida prostituta não utilizavam. Parece que era em Corinto, né? Porque era uma região portuária, onde tinha vários povos. Então, para diferenciar a mulher casada, a mulher honesta, o véu era uma parte da cultura que diferenciava a mulher honesta. Então, como é que a gente faz isso nos dias de hoje? Contextualizar para a nossa cultura a Bíblia? Eu não vou começar falando sobre o véu, não. Eu vou começar falando sobre a questão da contextualização mesmo. E aí eu vou me reportar o que o César disse ainda há pouco. Quando ele vai falar para jovens e adolescentes, e ele deu um exemplo aqui muito bom, por sinal, ele vai contextualizar a verdade da palavra a uma linguagem que estes adolescentes e jovens estão acostumados a ver lá fora, sem fugir às verdades da palavra de Deus. Na linha histórica da igreja, a contextualização sempre aconteceu. Talvez no nosso tempo isso precisa ser mais arrojado, né? Para você alcançar realmente as pessoas usando de todos os recursos que hoje nós temos, que na época, lá atrás, não existiam. Hoje você tem uma mídia aí que... Hoje a gente está potencializado por Google, uma série de situações que você pode chegar e buscar. Mas naquela época você vê, você vê Paulo entrando no Areópago, no Panteão grego, e eu vim falar do Deus desconhecido, porque ele já tinha uma perspectiva da história... Ele pesquisou também, né? De Eupimenides, que era o poeta deles, e ele fala a respeito... Então, existe a necessidade de termos um embasamento para essa perspectiva contemporânea, sabe? Você tem um texto de Paulo mesmo que diz o seguinte, firme judeu para com judeus, firme gentil para com gentis, e ele vai dizendo uma série de situações que você percebe a intenção dele de estar falando alguma coisa que seja inteligível para aquelas pessoas. Tem questões que é sociológica, por exemplo, a roupa. A roupa também entra muito na questão sociológica. Eu acho que essa coisa de véu, se eu fosse trazer uma perspectiva pessoal, que eu pensei agora, nunca pensei nisso antes, eu acho que seria o equivalente a um decote, a um comprimento de uma saia. Para diferenciar... Uma perspectiva de, assim, de um mínimo... Por exemplo, uma mulher de Deus. Não cabe uma mulher de Deus usar uma roupa muito curta. É o véu de hoje. É o véu de hoje. É o véu de hoje. Seria o oriental, porque a Bíblia, a pergunta do irmão é... É a Bíblia tem abismos. E um dos abismos é o abismo cultural. Nós estamos lendo um texto oriental no Ocidente. A perspectiva ocidental precisa ser levada em conta, assim como uma análise profunda da perspectiva oriental. Eu fui numa igreja que uma irmã lá, missionária, foi pregar. Ela foi com uma roupa colada. Ela já tinha o corpo grande. E aí, colada... Eu falei que estava com a minha esposa. Dani, os pastores não estão conseguindo prestar atenção na palavra. A roupa da mulher está chamando a atenção mais do que a própria palavra. Porque a decência faz parte da vida do cristão. E hoje está difícil. Ainda mais no país tropical que a gente vive, tem que vigiar. Você tem também uma questão cultural mesmo. Eu lembro... Vocês são mais novos. Talvez não tenham alcançado esse tempo. Mas eu, quando adolescente e até jovem, ia para a igreja sempre de terno. Por quê? Porque os americanos vieram para o Brasil trazendo o evangelho a partir da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, principalmente, com a perspectiva americana. Lá é frio, é isso, é aquilo, e usavam terno. E aqui também. E muito foi para nos diferenciar. Então, nós éramos conhecidos como os bíblias, porque portávamos a bíblia e porque usávamos o terno. Você imagina, hoje, dificilmente um adolescente vai para a igreja de terno, né? O Pablo vem aqui para o programa por uma questão de... É, questão de bom ser. Mas ainda é uma mestre. Para poder ganhar os velados, né? O conservador e alcançar também. Porque na praia, por exemplo, na praia eu não vou de terno evangelizar ninguém de terno. Não vai, eu não acredito. Não acredito. Agora, se eu for... Que nem um pastor amigo meu, ele estava explicando um pouquinho sobre isso. Ele disse o seguinte, olha, na comunidade carente, é interessante o terno, porque, às vezes, a pessoa está lá trabalhando o dia inteiro, de repente, com o pedreiro na obra. E aí, na igreja... É uma valorização. É uma valorização. O cara se sente honrado. É interessante essa questão sociológica, né? Não é espiritual, é questão sociológica. Então, a gente usa por questões... O cara é terno, passa uma aparência de seriedade, né? Você vai para um fórum, você não pode chegar de bermuda lá. Então, é questão mesmo sociológica. Acho que temos que até considerar. Considerar, respeitar. Então, olha aí, estourei três minutos. Hoje, perguntas e respostas, assim, vai embora, né? Você que está assistindo, bebe uma água, pega um biscoitinho, mas volta. Não sai não, tá? Tem dois blocos aí, muito bom para você. Tenados, volta já, já. Tenados, sai de volta para o terceiro bloco. Falando sobre perguntas e respostas. Aproveitando, você que tem dúvida aí, surgiu alguma aí, manda para a gente agora mesmo, tá? Nós queremos tratar no próximo programa a sua dúvida. Pastores, mais uma pergunta aqui de um amigo nosso que nos assiste todos os dias. Quero valorizar e honrar a sua pergunta. Será que podem explicar a questão da submissão da mulher descrita na Bíblia? A mulher precisa obedecer cegamente o marido? Pronto. Olha aí. O que significa submissão? Então, vamos lá. Láficas feministas. É, tem que tomar o maior cuidado. Primeira coisa, eu leio Gênesis e Gênesis 1, principalmente. Normalmente, a gente acha que Gênesis 1 é Deus falando simplesmente com Adão. Não é verdadeiro. Porque no verso 27, por exemplo, ele fala assim, e os abençoou homem e mulher. Então, a mulher estava lá, irmão. Em Gênesis 1, tem uma referência à mulher. E a mesma benção que foi dada sobre Adão, foi dada sobre a mulher, sobre a Eva. Então, eles eram coiguais. Eles trabalhavam de forma igual. Uma das maldições dadas para a mulher, foram duas maldições. Mas uma, em relação à dor. E a segunda é, você perdeu o mesmo nível de autoridade. Você desceu. Você agora tem uma outra perspectiva. Só que o cristianismo, Jesus trouxe de volta o valor da mulher e o valor dos filhos. Porque para o Império Romano, mulher e filhos eram réis, era coisa. Você podia, inclusive, vender. Não fazia diferença. Mas, em Cristo, não há homem, nem mulher, nem grego, nem gentil. Todos são iguais. Quando eu penso sobre a submissão feminina, a submissão é os dois sob a mesma missão. Ela olha para o marido como assim, ele é meu líder espiritual. Eu quero caminhar com ele porque eu confio nele. Eu estou junto com ele. Por exemplo, eu sou pastor da Igreja Batista Atitude da Zona Sul. Mas eu tenho um pastor que é meu discipulador, autoridade sobre mim, pastor Josué Valandro. Amo o pastor Josué como um pai. Então, eu vou caminhar com ele. Eu estou debaixo da mesma missão dele. Estou debaixo da autoridade dele. Eu sei quem ele é. Então, quando eu olho e eu converso sobre o universo masculino e feminino, eu normalmente falo o seguinte. Quando eu penso no homem e a mulher, eu penso o seguinte. Imagina uma empresa que tem um presidente. Mas a mulher não é a vice-presidente. A mulher não é uma diretora. Sabe o consultor? Aquele cara que o presidente convida e fala assim, dá uma olhada na empresa, vê o que você vê aqui. O consultor, olha, eu mexeria aqui, eu faria assim. Porque o consultor normalmente tem uma visão mais holística. O presidente pode tomar uma decisão, não, eu vou fazer igual o consultor, gostei. Ou fazer diferente e assumir o risco. No universo masculino e feminino, assim, normalmente o homem, ele já quer fazer alguma coisa. A mulher vê o todo e fala assim, poxa, meu amor, acho que você devia fazer assim. Normalmente, eu estou junto com a minha mulher. Minha mulher dá uma sugestão, eu já avalio 10 vezes, porque eu também vou ouvir se eu tomar a decisão errada. E submissão, né, Rafael? É sobre a mesma missão. É sobre uma missão, a mesma missão. E não é questão de inferioridade, mas de papéis diferentes. Isso que é importante. Não pode. Até porque... Houve uma confusão ao longo do tempo. Houve um tempo com isso. Do autoritarismo que o homem acabou exercendo sobre a mulher, porque ele acha que ela está debaixo da missão dele, então ele usa o autoritarismo. Não pode. Que é totalmente equivocado a interpretação do texto em relação ao autoritarismo. É sobre uma missão, papéis diferentes, funções diferentes. Mas não é inferioridade. Acho que é importante destacar isso. E esse é um tema recorrente. A gente que trabalha com casais, com famílias, a gente encontra as diversas e mais variadas interpretações a respeito do que seja essa submissão da mulher. E, geralmente, a posição de muitos homens é do machismo mesmo, dele impor as coisas e até se valer de esforço físico para isso. Força. Vai contrário ao que a palavra de Deus enuncia, ensina. A convivência, ela precisa acontecer de uma maneira muito correta, de respeito mútuo sempre. Os problemas, às vezes, acontecem também, Pablo, porque a mulher toma um papel que não é dela. E aí, aqui, falamos baixinho a respeito do feminismo, né? Elas querem uma posição que realmente não é dela, até pela própria natureza. Esse tema vai ser sempre... O feminismo equilibrado, saudável, é maravilhoso. Quando é a mulher que é só o direito dela, como mulher, não está debaixo de uma opressão. Mas, quando chega nesse extremo, acho que tem que ser repensado. É, eu acho que a gente tem uma história... Como a gente estava falando de Oriente, respondendo a outra pergunta, a perspectiva oriental é de muita perseguição com relação à mulher. E Jesus vem exatamente... É muito doido, porque ele quebra muito esse paradigma, no sentido de... A aparição, a primeira aparição ressurreta dele é para uma mulher. E é interessante também como as pessoas pegam o texto como pretexto. E fragmentam o texto. O texto que ele utilizou agora, mulheres, sejam submissas a vossos maridos, tem um complemento dos homens. O que os homens... Amem vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. A referência do amor é a Cristo. E como é que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida pela igreja. Então, eu sou capaz de... Existe um equilíbrio aí na complementaridade do texto, que é fundamental. A minha mulher vai ter prazer em ser submissa a mim, na medida que ela entender que eu sou capaz de dar a minha vida por ela. Ela se sentir amada. E dar a vida por ela não é mergulhar na frente da bala, sabe? Dar a vida tem uma outra perspectiva. Amar como Cristo amou a igreja é ir até o fim. Eu vou até o fim com ela. Muito boa. Pastores, mais uma pergunta. São dez perguntas hoje. Eu sou obrigado a entregar o dízimo somente na igreja? Se eu quiser usar o valor do dízimo para a caridade, também não seria uma forma de gratidão? O texto clássico é trazer todos os dízimos à casa do Senhor. E quase todo envelope de igreja traz esse versículo. E isso é uma verdade, tá? Os dízimos devem ser entregues na casa do Senhor. Uma vez me perguntaram... Você pode fazer, desculpa falar, você pode fazer ofertas e aí nada impede. O que muitas das vezes a gente vê é a pessoa, ah, eu não gostei do que o pastor fez e aí esse mês eu não vou entregar o dízimo. Isso quando a pessoa é dizimista, né? Porque tem esse primeiro aspecto. Quantos estão na igreja e não são dizimistas? Mas aqueles que são, muitas das vezes, tem essa coisa, né? Não, eu não gostei do que aconteceu, então eu não dou o dízimo aqui, vou dar para uma instituição social. Não, acho que não deva ser assim. Qual é a consequência da pessoa se der o dízimo dela? Irmão, olha só. Uma obra de caridade. Não, o que acontece é o seguinte. O dízimo tem a ver com o contexto da igreja. O dízimo nem é seu. O dízimo é uma defolução que você usa a igreja como instituição e você abençoa de várias maneiras a igreja. Se você olhar o dízimo do Velho Testamento, uma hora é festa, outra hora é para servir ao templo, outra hora é para quem está como levita lá. Existiam várias funções para o dízimo. Os judeus sabiam disso. A igreja do Novo Testamento sabia disso. Entregava os dízimos. Jesus fala sobre o dízimo. Jesus fala aos sacerdotes, vocês fazem muito bem de dar o dízimo do cominho, vocês estão fazendo certo. Mas o Novo Testamento fala sobre ofertas. Primeiro capítulo 9 vai falar sobre ofertas voluntárias. Ofertas que não têm a ver nem com a cidade. Ofertas que são dadas para ajudar a cidade de Jerusalém, que está um caos. Então, as igrejas locais que já tinham a sua autonomia, já cuidavam das suas necessidades, já tinham o seu dízimo, as pessoas decidiram voluntariamente abençoar as igrejas de outros locais. Então, por exemplo, toda vez que eu for investir em missões, eu paro de dar o dízimo para investir em missões? Toda vez que eu quero fazer ação social, eu paro de dar o dízimo para fazer ação. Irmão, no Velho Testamento eu até posso entender que 90% do seu salário era praticamente seu e 10% era de Deus. Mas no Novo Testamento, todas as referências que você tem, Deus chama você ou de administrador ou de mordomo. Então, o administrador e mordomo não têm direito a nada. Acabou. Não existe 90% seu, 100% é de Deus, 10% se entrega na casa do Senhor como dízimo e os 90% Deus pode mexer nele. Deus pode encontrar com uma pessoa e falar assim, ajuda esse rapaz aí, compra um alimento para ele. Não, eu vou tirar do meu dízimo para comprar uma comida para ele. Você não faz isso não. Você não faz isso não. Então, é importante a gente orientar a pessoa a levar na comunidade até por questão de bom senso também. Ali tem custos, ali tem gastos, ali tem metas. A questão sustentável, a sustentabilidade. Tem objetivo, então é o mínimo ali, essa oferta regular. Acho que o que falta também, né, o que falta para o contexto eclesiástico é a transparência. As pessoas tiram esse tipo de conclusão. Isso aí é outro. É, isso aí é um programa também, né? Porque às vezes o cara não está dando, nem porque ele está em seguro. Para onde vai? Como vai? E aí eu entro numa de fazer um caminho próprio, filantrópico, altruísta. Eu quero dar, mas não confio no pastor. Está muito próximo do que seria o processo da igreja no seu cerne. Mas, como não está tudo claro, eu, na obscuridão, eu opto pela... Minha sugestão é procurar outra igreja. Procura uma igreja séria. Não está com confiança na liderança? Então, essa é a resposta. Vamos para um break. Tem mais um bloco. Antenados, volta já, já. Voltamos para o quarto e último bloco, né? Tem três perguntas aqui para responder no ar. Vamos lá, pastores. Existe predestinação na Bíblia? Se existe, ela não seria injusta para aqueles que não foram predestinados por Deus? E como fica o livre-arbítrio? Eita, essa aqui... Mas não trouxeram nenhum presbiteriano. Predestinação, ela está escrita na Bíblia. Mas que tipo de predestinação é essa? Porque essa predestinação que Deus determina que o cara vai para o inferno... Como é que a gente pode responder essa pergunta? O cara está decretado para ser espetinho do cão, vai para o inferno, para o lago de chofre... Mas aí, o Pablo, a questão é da nossa posição teológica a respeito disso, né? É livre-arbítrio. Eu não... Tem livre-arbítrio e tem livre-agência também. São duas coisas, né? O livre-arbítrio, o cara está livre no seu arbítrio. Não há corrupção. E a livre-agência, o cara faz o que quer. Eu acho que ele tem... São opostos, né? Tipo, o cara pode fazer o que quiser, mas ele não tem um arbítrio, por exemplo. O meu arbítrio está corrompido pelo pecado. Então, tudo que eu faço tem o desejo ainda do mal. E aí é a predestinação. Aí vem a predestinação. Como é que a gente... É um assunto de... Gente, para outro programa. Pois é, você quer botar esse assunto numa pergunta... Você realmente queria responder três perguntas. Como é que é uma forma mais simples para a gente responder? Deus é injusto em predestinar o homem para o inferno? Então, deixa eu tentar falar sobre... A predestinação tem escrito na Bíblia? Tem. O livre-arbítrio tem escrito na Bíblia? Também tem. O que eu creio é muito mais na pré-ciência. Porque se você vê... Se você, por exemplo, vai assistir um filme e alguém te disse o final do filme, O fato de você saber qual é o final do filme não diz que você decidiu o final do filme. Você já só sabia o final do filme. Então, quando a Bíblia fala sobre... Ah, esses estão destinados... Você tem que lembrar que quem está falando sobre isso é o Deus que é onisciente. O onisciente, ele não só vê todo... Como ele também vê todos os tempos ao mesmo tempo. Tanto que a Bíblia separa os tempos em dois conceitos gregos. O cronos, que é o tempo cronológico, que segue uma ordem lógica. E o kairós, onde o tempo não faz sentido, onde um dia é como mil anos. É a ausência de tempo. É a ausência de tempo. Deus trabalha com presente, passado e futuro ao mesmo tempo. E a predestinação, a gente só vai saber lá do outro lado. Quem foi, eu vou saber que foi. Ah, você foi, porque está aqui e foi. O importante do predestinado é que é engraçado que só conheço os predestinados que eles estão predestinados aí para o céu. Eu não conheço nenhum cara que fala assim, não. Apocalipse. Não, é aí. Por exemplo, apocalipse. A palavra apocalipse quer dizer revelação. O que nos foi revelado? Cristo. E a sua glória. Então, o meu apocalipse é esse. Teve um rapaz que trouxe uma explicação aqui interessante. Ele falou o seguinte, ó, se você estiver... Jesus é o barco para atravessar para o outro lado. Se você estiver dentro desse barco que é Jesus, você está predestinado a ir para lá. Não, eu creio na predestinação até porque você aceita a Cristo. Todos estão predestinados, né? Fora de Cristo, ninguém está predestinado. Então, em Cristo que é o fator principal agora. Durante a casa... A maioria dos textos sobre predestinação, ele tem uma ação seguinte. Você foi predestinado para algo. A predestinação é para o que você vai fazer e não sobre a sua decisão. Mas, vamos lá. Passei minha adolescência toda na igreja e me casei cedo. Aos 23 anos, tive uma filha. Hoje, aos 29 anos, sou separada e tenho uma nova namorada. Gostaria de saber se a Bíblia me autoriza a casar de novo. Aí, tem três minutos. Sim ou não? Ela pode casar de novo? Ele pode casar de novo? E aí, o que vocês acham? É, a pergunta nos clarece exatamente. Está divorciado? Pelas leis do país, isso seria natural. É, pela lei do país. Nenhum problema. Então, pode casar de novo. É. A questão, aí a gente polemiza um pouquinho, para dizer assim, o primeiro casamento foi no senhor? É outro tema também. Como é que foi esse divórcio? É, agora. Meu Deus do céu. É, é um outro problema. Mas, se pode, pode. Ninguém vai te proibir a casar de novo. Claro. Lógico, lógico. Vamos lá. Sem crise. Poderia me explicar melhor sobre a teofania? Dois minutos. Teofania. Deus adora a teofania. A teofania é a presença de Cristo no Velho Testamento. Cristo homem. Eu acho engraçado o Velho Testamento. Existem alguns, né? Algumas, né? Eu acho engraçado o Velho Testamento. Algumas, a maior delas é a Melquisedeque, né? Melquisedeque. Melquisedeque é a maior de todas. Perfeito. É o vale do rei. Nesse disco eu falo muito a respeito de Melquisedeque, né? Eu acho que é fundamental esse entendimento para que a gente perceba melhor que Deus se manifesta para além do nosso aspecto histórico, aquela linha cronológica. A linha do tempo. É isso aí. Além do minuto. E você tem realmente várias aparições de Cristo. Não vai dar para a gente reportar todas aqui. Mas o que foi lembrado aqui é muito pertinente. É Deus presente. É Jesus Cristo presente num determinado momento histórico. Pronto. Olha aí. Espero que você tenha recebido a resposta da sua pergunta. Pastores, quero agradecer muitíssimo aí a presença de vocês. Acredito que o papo foi uma bênção. Não somente para aqueles que nos assistem, mas para nós mesmo também, que somos muito edificados. Deus abençoe você. Um beijo grande. Todos os dias, às 17 horas, estamos aqui pontualmente te esperando. Amanhã tem mais. Até amanhã. Beijo grande. Até a próxima. Toda a vida que é luz, toda a guerra então cessará. A visão mundial, coração, world vision, a visão.